Prefeitura Municipal de Dona Oficio Com o roxo e mãozão É a decisão da modalidade esquipa metal E para apreciação do jurado Fredinho, Mandeiro e Carini É o segundo páreo, decisão Esquipa metal valendo do sétimo ao nono colocado Tá bonitinho mais, trabalha chico, acenda de esfora no teu carro É isso aí, menino Presta atenção, Júnior, Júnior, Júnior Tá bonitinho, Júnior Falta várias carreiras que ligarão os melhores Para desocupar a pista mesmo Aí acontece um acidente e nós vai Principalmente os palitários São o cara que são mais fofos Essa corrida É isso aí, meu amigo A mulher para ser bonita, ela tem que ser morena Tendo cabelo comprido, tendo uma boca pequena Daquelas que a morte mata, depois vem chorar com pena Minha mãe me deu um piso com um cipó de ar aqui Mamãe, não sou culpado que a morte gostou de mim Quando o velhado demora, trabalhando de alegria Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô quase morrendo por você O que é que eu vou fazer pra tu entender? Tô apaixonado por você Tô quase morrendo por você O que é que eu vou fazer pra tu entender? Será que eu tenho que beber? Tenho que sofrer pra você acreditar Será que eu tenho que morrer? Pra meu coração deixar de te amar Será que eu tenho que beber? Até me embriagar pra te esquecer Foi a coisa mais linda que esses dois meus olhos já viu foi você Foi a coisa mais linda que esses dois meus olhos já viu foi você Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô quase morrendo por você Tô quase morrendo por você O que é que eu vou fazer pra tu entender? O que é que eu tenho que fazer pra tu entender? A minha paixão Será que eu tenho que morrer pra aliviar a dor do meu coração? Mas quem morre apaixonado Cheio de cachaça Não vai ter perdão Mas quem morre apaixonado Cheio de cachaça Não vai ter perdão Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô quase morrendo por você O que é que eu vou fazer pra tu entender? Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você